Pra você ligado na EA Sports, este é o Orange Velodrome. Faz um bom tempo aqui em Marsella pro jogo. Tô contigo de novo, narrando o jogo, Gustavo Villani, com os comentários do meu amigo Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, a palavra é sua. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Villani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. A palavra é sua. E aí, Caio, vão marcar alto, forçar o erro do adversário como de costume? Te confesso que eu acho que eles só sabem jogar desse jeito, Villani. O ímpeto dessa equipe é esse. E é assim que eles ficam confortáveis em campo. E aí temos a França, grande campeã do mundo de 2018. Bicampeonato muito merecido, Caio. Muito, Villani. Pra mim era uma das favoritas e não decepcionou. Bateu seleções fortes, como a Argentina, o Uruguai, a Bélgica. E meteu aquele 4x2 na final contra a Croácia, que vinha de uma grande campanha. Jogando fora de casa, tá na tela. A escolha tática é o 3x5x2, com um esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto. Desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros, pra sair com essa bola mais limpa. E velocidade pelo lado do campo com os alas. Quero ver, apita o árbitro, começa um jogo pra você. Quero ficar de olho nessa parte tática, na organização das equipes. Gleick. Krishoviak. Guilhant Mbappé. Que fase a dele, Caio. Sensacional. Ele é liso, é rápido demais. Quando coloca a bola na frente, fica difícil da marcação chegar. Pogba. Tá no campo inimigo. Tabela de volta. Mbappé. Bola cruzada pra trás. Olha a batida. Defendeu. Inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte. Cobrou. Manda na área. Não deu em nada esse ataque. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Linetti. Krishoviak. Lewandowski vai ganhando o campo. E já tem recuperação na posse de bola. Karim Benzema. Adrian Rabiot. Leu bem a jogada. Intercepta o passe. Dá pra partir da lateral. Zelinski. Toma a bola dentro da área. Krishoviak. Griezmann tem espaço pra jogar pela ponta. Livre. Bola pra fora. Arremesso marcado. Dá pra levantar da área. Ogba. Mbappé recebe. Recebe. Dá de volta. Toca. Trabalha. Não tem outro jeito. Tem que ter paciência. Benzema. Ebappé. Não vale mais nada. Impedimento marcado. O passe saiu atrasado. E ele acabou ficando impedido por muito pouco. Vilani. O Bandeira tava atento no lance. Zelinski. Zelinski. Aparece bem Varane. Não deixa a bola passar. Ele fica com o passe. Bola pro Benzema. Rabiot deu. Boa bola. Mbappé recebe. Penalidade. Penalte indiscutível. Toque de mão na área. Bola. 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 Pênalti. Atenção. Pra abrir o placar. Pega o goleiro. Tá viva. Linetti. Linetti. Trabalhando a bola de pé em pé. Sem pressa pra tentar desempatar o jogo. vai bem. Vai bem. Desarma na defesa. Benzema. Pogba. Pogba. Karim Benzema. Passa interceptado. Batacchi tá morto. Linda enfiada. Tem perigo. Pegou. Olha o rebote. cortou. Pressão no ataque. Pra fazer e desempatar. Segura a bola. Procura o espaço. Arrisca o goleiro. Tá nas mãos do goleiro. Que chance. Ele tava de frente pro gol, Caio. Errou feio na hora da conclusão. A bola saiu muito torta. Olha a chance do contra-ataque. Recebe Zelinski. Lewandowski. Gol. Que contra-ataque foi esse? A rapaziada acelerou o Caioba. Vale muito a pena você treinar essa saída em transição rápida, Guga. Belo gol. Quando ele passou pelo marcador, já dava pra ver que vinha perigo pro goleiro. Passou com facilidade. Mostrou que tem intimidade com a bola. Eu confirmo o placar 1 a 0. Kante. Pogba. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Zelinski. Arbitragem confirma. Mais um minuto de jogo. Passe errado. Direto na marcação. Ergue o braço o árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1 a 0 até aqui. Caio, hoje o Mbappé tá fazendo uma partida aquém do que a gente já viu. Eu tô surpreso com os números dele de hoje, Vilani. Eu esperava mais. Principalmente com o time perdendo. Precisando reagir. Não é o dia dele. Talvez seja o caso de tentar uma substituição. A pita. O árbitro a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Cantê. Cantê. Toca, mas toca mal. Foi na mão. Jogo parado é falta. Mão clara. Não tem nada que reclamar. Não tem nada que reclamar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Volta a alçada na área. Joga simples e tira dali. Vai descendo, vem o contra-ataque. Sobra campo pelo lado. Vem zemar. Olha o ataque, pode vir perigo. Perde a bola, acaba a chance do ataque. Linetti. Zelinski. Zelinski. Krzykowiak. Domina, toca, não tá mais comigo. São passes e mais passes no campo de ataque. Buscando uma brecha para estocar o adversário. Lewandowski com a bola. Intercepta o passe na hora H. Vão encaixando o contra-ataque. Mbappé. Benzema. Um, dois, devolve. Mbappé recebe. Aparece a zaga para roubar. A bola cruza a linha de fundo. Lance fácil, claro, tiro de meta. O professor tenta uma reação. Vem jogador fresco, descansado no segundo tempo. O professor tenta um, dois, devolve. O professor tenta uma reação. Krzykowiak. 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 Lewandowski. Eles vão tocando a bola com paciência Não tem outro jeito, lá atrás está fechado Intercepta na área o passe Passe para o Coman Pogba Passe em profundidade Defendeu o César A marcação fecha o espaço, ele se perde Placar favorável, o time vencendo Vem substituição para renovar o fôlego Cantê Benzema se irrita lá no ataque Vem buscar a bola aqui atrás, quer jogo É Bapê Bola cruzada para trás Bola para o Benzema Rabiou Perdeu Que chance, Caio Era a bola do empate, Vilani Não pode perder uma oportunidade dessas Vai fazer falta Cante Cantê Embatê recebe Desarma Só na bola Bate no jogador e sai Bedinarek Lewandowski Krišoviak Robert Lewandowski Vai avançando com a bola O ataque vinha com perigo A defesa retoma Karim Benzema Deu boa Bola 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 enfiada Olha o perigo A saca bloqueia Lewandowski Lewandowski Bum Tá bonito de ver Bonito de ver sim Vilani Dá pra ver claramente O dedo do técnico No trabalho da semana A torcida solta a voz Tenta empurrar o time Na reta final Sorriso de aeromoça Na cara da galera Sentiram que dá pra empatar Vilani A torcida tá fazendo o papel dela Tá bonito de ver Olha só pra matar Pra matar Desarme na bola Acaba cedendo o arremesso Os dois times vão ter substituições Ao mesmo tempo Cruzamento bloqueado Melhor pro zagueiro Estão no campo inimigo Minutos finais Quero ver Vem a luta pelo empate Fica na zaga Tá viva ainda Boa proteção da bola Zelinski Krishoviak Krishoviak Zelinski Bola retomada Posse de bola Olha deles Sobra campo Sobra campo Vem o contra-ataque Eba Pé Anthony Marshall Gol Da raça Lutaram até o fim Até empatar o jogo No finalzinho Caio E acho difícil Tirar o empate Do placar agora Restam poucos minutos Gol da persistência Da luta A derrota Parecia certa Eles vão buscar Nos agréscimos Caio E que mostra Que não se pode Jogar a toalha mesmo É uma recompensa Pra quem acreditou Até o final Termina em empate Apinta o árbitro Final do segundo tempo Segunda